Dois dias presentes, um dia à distância, deu para ver muita coisa do Troféu Chico Piscina 2019. Por sinal, talvez aquele que tenha sido o mais difícil Troféu Chico Piscina de ter sido organizado. E eu falo pela viabilização da competição propriamente dita. Essa competição só foi capaz de ter sido realizada graças à interferência, à entrada de patrocinadores, à comunidade, em especial o Diogo Yabe e a Fabíola Molina, que colocaram a sua empresa dentro do processo. E aí um voto aqui de agradecimento a eles, aos outros empresários, à comunidade local, que viabilizou a competição. E mesmo tendo sido uma competição, a gente pode dizer assim, talvez a mais difícil de ter sido realizada, talvez tenha sido a mais bonita. Pelo menos o Parque Aquático da Mocoquense nunca esteve tão bem decorado, tão bem preparado para receber uma competição como foi desta vez. Aquele telão enorme fez muita diferença. Funcionou tudo bem, funcionou tudo perfeito. E cabe aqui esse registro para uma bela competição, que acabou tendo um bom desempenho. Nós tivemos nove recordes batidos, sete recordes de campeonato, dois recordes brasileiros de categoria. A única etapa que não teve recorde foi exatamente a etapa que eu acompanhei. A distância foi a etapa que fechou a competição no sábado. A competição teve a transmissão da TVCBDA, todos os dias eminatórios e finais, e acho que aconteceram várias provas interessantes, boas marcas e coisas que merecem aqui o destaque. São Paulo campeão mais uma vez, confirma o favoritismo, são nada mais nada menos que 26, foi o 26º título de São Paulo na competição, o 19º consecutivo, né? Nós já estamos aí entrando já para quase 20 anos consecutivos que São Paulo não perde a competição. E no primeiro dia, talvez ao final da primeira etapa, parecia que poderia haver alguma dificuldade que acabou não se configurando. Eram pouco mais de 20 pontos, 26 ou 28 pontos, que separava São Paulo do Paraná ao final do primeiro dia, mas depois não se configurou, porque São Paulo foi abrindo cada vez mais e ganhou com uma certa facilidade. Rio de Janeiro vice-campeão, mais uma vez o Rio é segundo, Paraná em terceiro. Por categoria, Rio melhor no infantil e Paraná melhor no juvenil. Ou seja, para o ano, provavelmente o infantil do Rio de Janeiro continua forte, melhor juvenil, ele perde alguns nomes muito expressivos, mas talvez o Rio de Janeiro ainda permaneça como a segunda força para a próxima temporada. São Paulo também foi líder absoluto no quadro de medalhas, São Paulo ganhou nada mais do que 43 medalhas, são 43 subidas ao pódio, 14 delas de ouro. Se a gente olha para o segundo, que foi no quadro de medalhas para o Rio de Janeiro, foram 20 medalhas e só 8 ouros. Tem um dado interessante em relação ao pódio do troféu Chico Piscina, porque todas as 18 seleções que estavam presentes, entre as nacionais e as internacionais, tiveram pelo menos uma final. Mais do que isso, 15 delas subiram ao pódio. Esse número é muito bom, e tão bom quanto é o fato de que 11 ganharam, pelo menos, uma medalha de ouro. O que configura a competição, uma competição extremamente aberta, a competição de categoria, eu acho que isso é muito interessante, bem expressivo, e até garante a possibilidade e oportunidade para que outras seleções possam voltar. É importante se destacar que talvez este ano tenha sido um dos anos mais, vamos dizer assim, menores em número de participantes. Eu acho que até um pouco explicável a crise no país, as incertezas de que a competição poderia não acontecer, e eu até acho também que o baixo, o número das delegações, talvez não tenha sido tão modificado, mas o número de atletas que cada delegação trouxe foi bem reduzido. E uma diminuição no número de países participantes. E essa diminuição, acho que um pouco explicado, pelo risco que a competição demorou para sair, o regulamento demorou para sair, as confirmações ficaram mais difíceis, mas acredito que, de uma forma geral, nós sobrevivemos. Eu acho que esse é o contexto. Para mim, uma competição que sempre é marcante, o troféu sempre é especial, e eu gostei demais do que eu acompanhei dentro d'água. E é disso que eu falo agora. Falo especificamente da categoria infantil feminino. Nós tivemos belíssimos duelos nas provas de livre entre a Tayana Amaral e a Sofia Coleta, 100, 200 e 400 metros na do livre. A Tayana acabou sendo o melhor índice técnico em uma prova fantástica nos 200 metros na do livre, fazendo 2 e 5 e melhor do que o 2 e 5, que foi recorde de campeonato. Foi o fato de ter passado com o 2 e 2, ter voltado com o 2 e 9. Foi realmente sensacional, muito bem nadada. Melhor índice técnico da competição, ela que ainda ganhou 100 metros na do livre, acabou também se tornando a nadadora mais eficiente da competição. Na categoria infantil feminino, nós tivemos um recorde brasileiro de categoria. De uma nadadora que é infantil 1, ganhou duas provas. 50 da livre sem borboleta, Beatriz Bezerra. Merece muito destaque, atleta de Pernambuco. Esse 1, 2, 89 é a primeira nadadora da história na categoria infantil a nadar abaixo de 1, 3. Ela já tinha batido o recorde brasileiro lá em Porto Alegre, na Copa CBC. Agora foi ainda mais rápida. O parcial dela melhorou bastante. E eu até conversei bastante com o treinador dela, o Sader Sulberg, que é um treinador de relativo destaque, já na natação pernambucana, com bons resultados. O Sader me contando que ela não descansou, até porque foram uma sequência de várias competições. Ela teve um norte-nordeste de clubes, fez um belo resultado. Lá no norte-nordeste de clubes, gente, ela nadou para 28, baixo, no 50 borboleta. Depois ela vai para a Copa CBC, onde se destaca novamente, bate o recorde brasileiro, 1, 3, 0, 0. E agora, na Copa CBC, bate para 1, 2, 8, o novo recorde brasileiro. Então, uma sequência de grandes resultados. Uma nadadora que é apenas infantil. Nós estamos falando de uma nadadora que tem mais 3 anos de Chico Piscina. marcas expressivas, uma da dor, da categoria de baixo. Ganhar em cima já é difícil. Ganhar duas provas, muito mais difícil. E é um destaque que eu acho que merece atenção. E, segundo o Sader, ela não descansou absolutamente nada. O foco todo é o brasileiro de verão. Inclusive, até as provas dela brasileira de verão, 50, 100 livres, 100 e 200 borboletas. Gosto desse tipo de coisa, porque ele está olhando lá na frente. Ela sabe que ela tem 13 anos de idade, sabe que ela precisa treinar, sabe que ela provavelmente não vai ser uma grande nadadora de 200 borboletas, mas a contribuição, o trabalho de 200 borboletas vai trazer muito para o rendimento dela, o crescimento dela na prova dos 100 metros, 4 borboletas. Excelente o trabalho dele com relação à Beatriz Bezeira. Na categoria infantil masculino, João Pierre Campos, sensacional. Garoto com três vitórias, melhor em que se técnico, o governador mais eficiente da competição, dois recordes de campeonato. Uma delas, o 200 livre, para mim, foi a mais expressiva. Ficou a 19 centésimos de bater o recorde brasileiro de categoria. Foi premiado até pelo Murilo Sartori, que era o recordista de campeonato. E uma prova muito bem nadada. Ele consegue, assim, de uma forma incrível, um 53,7 para um garoto de 14 anos de idade. E mantendo todos os parciais, olha, bem dividido mesmo, muito expressivo. E aí, mais um detalhe, conversei com o treinador dele, o Daniel Catelan, que é técnico dele no Fluminense, era um dos treinadores da seleção do Rio de Janeiro. Também ele não esperava que os resultados fossem tão expressivos. Ele até sabe, toda a preparação está para o campeonato brasileiro, que vai acontecer agora, já no próximo mês, em Porto Alegre. Mas eles têm que acabar se acostumando a poder competir um pouco carregado e render. E ele rendeu bastante. Eu até fico com medo. Eu já tinha dito isso lá na cobertura da Copa ACVC em Porto Alegre. Eu tenho até medo do que o próprio João Pierre pode fazer. Eu tinha uns 400 metros de lado livre. Ele tinha 4,6, baixou para 4,4, agora já faz 4,1. Eu tenho, sei lá, um 3,56, 3,57, um garoto de 14 anos de idade. Aguardem, porque tem muita coisa pela frente. E está nadando muito bem. Acho que foi um dos grandes destaques. A categoria infantil ainda teve bons tempos. Eu gostei da prova de costas do Gustavo Cornelis, nadador lá do Rio Grande do Sul, ganhou a prova. Depois de ter sido desclassificado na prova dos 50 metros de lado livre. E isso demonstra, acho que é um impacto forte. Um garoto de 14 anos que sofre uma pancada, mas tem a capacidade de reagir. E ainda no infantil, para mim, me chama a atenção algo que vou escrever nesses próximos dias na Best Streaming, que para mim foi a revelação do Chico Piscina. Que foi o Summer, nadador lá do Mato Grosso do Sul. Ninguém melhorou tanto quanto ele. Eu até conversei por esses dias com o treinador G. Ilson, que é técnico dele lá no Mato Grosso do Sul. Um trabalho sensacional. Ele venceu a prova dos 100 metros de lado livre. Subiu ao pódio nas provas de 50 e 200. Está num caminho muito forte, muito progressivo. E foi talvez a grande surpresa dessa competição na categoria infantil. No joelhinho feminino, para mim, o destaque precisa ser dado para Fernanda Ceridoni, a garota que conseguiu... Acho que ainda falando infantil, ainda quero destacar a performance na prova dos 100 metros nado peito. Os 100 metros nado peito, um garoto muito bom do Paraguai, que ganhou a prova com uma certa facilidade. Dominou, era o favorito. O Arthur Becker até melhorou mais uma vez, pela primeira vez nado na casa do 1-8. Mas esse garoto, Maximiliano Benítez, garoto do Paraguai, muito bom nadador. E até um detalhe, para vir para o troféu Chico Cicina, ele ficou mais de 30 dias sem poder executar a penada de peito. Um problema de joelho. Conheço o treinador dele. Um belo de um programa chamado Clube Sarrônia, em Assunção, no Paraguai. No Juvenil Feminino, o destaque para mim é a Fernanda Ceridoni. Ela conseguiu um tetracampeonato nos 200 metros, um tetracampeonato nos 100 costas. Gostei mais da prova dos 200 metros, o 2-18 para ela. Para mim, parece ser mais expressivo que um 3, ela já tem menos do que isso. Mas eu acho que para uma adora que esteve no Campeonato Mundial Júnior, Copa CBC, são muitas competições e neste nível, é uma garota que também nada a Finkel. Então, é uma garota que nada muitas provas, muitas competições. Mas, para mim, eu acho que é importante se destacar de que fez muito bem para ela a mudança. Até o ano passado, até o primeiro semestre, para ser mais exato, ela representava a Brasília, andava na Aquaná e agora está treinando no Minas Tênis Clube. Faz parte da equipe de ponta, treina lá com o grupo do Sérgio Honha Marques, do Minas Tênis Clube. E parece que está muito bem. Dois tetracampeonatos, é uma coisa muito expressiva, com uma prova, com um recorde de campeonato. Para mim, a Fernanda Ceridoni merece todo esse destaque. Foi até homenageada no pódio. Legal que o Chico Piscina está criando uma série de tradições. E aí, a gente tem que realmente reconhecer. Que legal, né? Acima de tudo, o talento e o potencial dessa agulizada que vem para frente. No juvenil masculino, nós, vamos dizer assim, a grande estrela que a gente poderia chamar, seria o Gustavo Saldo, que acabou ganhando duas das suas três provas. Sentiu bastante a prova do Sem Borboleta, não ganhou. Saiu da prova dos 200 livros, então sentiu bastante no Sem Borboleta. Quase bateu o recorde nos 400 metros na do livro. Fez uma prova belíssima. E olha, outro nadador carregadíssimo de competições. Mundial Júnior fez a Copa da CBC. Mas agora, o Gustavo, a gente já começa a identificar um pouco de cansaço nele. A parte final da prova dos 400 metros na do livro ficou muito bem evidente. A incapacidade de recuperação entre os 200 metros na do livro e o Sem Borboleta também ficou evidente. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu destaco a ele e ao treinador dele, o Rodrigo Herval Felipe Lado, o Clube Curitibano. Eu nunca vi o Gustavo Saldo nadando tão bem. Tecnicamente, o nado livre dele está lindo, está maravilhoso. Mas um nalcral fácil, você vê que tecnicamente houve uma evolução muito grande. Que coisa boa, que coisa boa mesmo. Nadou muito bem, acho que estão de parabéns pelo resultado. Perdeu o Sem Borboleta? Não. Ele ficou até lá para trás, acho que foi sexto lugar. O Sem Borboleta de uma prova que foi dominada do início ao fim. Já tinha sido dominada nas eliminatórias pelo Gabriel Perseguim. Que na final fez ainda mais e quase bateu o 54. Quase nada na casa dos 53 segundos. Chegou pertinho ali do recorde de campeonato. Mas um belíssimo resultado. Ele até mesmo depois confessou que errou a estratégia da respiração. Ele acabou respirando onde não tinha que respirar. Acabou bloqueando onde não tinha que bloquear. Isso acabou deixando um pouco confuso. Acontece às vezes. A garotada tem que se lembrar. A garotada é informação. Mas lembrando, você é um garoto de 16 anos de idade. Que está nadando muito bem. E conversando com os treinadores da equipe que ele faz parte no Rio de Janeiro. Ele nada pelo RKF Natação. De que é um garoto que come água. Nada muito. Treina bastante. Então é um cara que está treinando bastante mesmo. E os resultados são apenas consequência desse trabalho. Tecnicamente muito bem. A chegada teve uma pequena deslizada ali. Poderia ter sido um pouquinho menos. Mas é um garoto com um potencial enorme. Tecnicamente também me chamou muita atenção a prova de peito. Rafael Rashedi nadando de forma muito... Com autoridade. Com precisão. Tentou passar forte. Passou forte. Fez um parcial que não tinha feito ainda. Bateu o recorde brasileiro de categoria. Ficou muito próximo de quebrar a barreira do I3. É coisa que deve acontecer no campeonato brasileiro de verão. Tecnicamente muito forte. A gente sente que está com uma pegada boa o Rafael Rashedi. Ainda também na prova de costas. Eu acho que Neyri Mafirio, que agora faz parte da seleção mineira. Era um nadador do Rio Grande do Norte. Fez uma transição para Minas Gerais esse ano. E melhorou aquelas que eram algumas de suas dificuldades. Que era a parte submersa. Executadas com muita precisão. Ganhou a prova. Eu até pensei que ele poderia chegar um pouquinho mais perto do recorde de campeonato. Mas não chegou. Fez duas vezes em 57. Abriu um revezamento misto para 57. Depois ganhou a prova individual. Até o tempo do revezamento acabou sendo melhor do que a prova individual. E até por um esclarecimento. Os tempos das provas de revezamento misto não servem nem para recorde. Nem para ranking nacional. Isso é uma determinação e deliberação da fina. Não pode. Então o melhor marca pessoal dele passa a ser a prova que ele venceu os 100 metros na do costas. Ainda sobre este revezamento do 4 por 100 metros. Achei que foi uma grande medida da CBDA ter tirado a prova do 4 por 100 metros na do livre. Que é uma prova que só existe em campeonatos mundiais. E ter colocado a prova olímpica do 4 por 100 medley misto. Acho que até é uma prova mais animada. Porque o que tem acontecido nas provas mistas do 4 por 100 nível. Você coloca os dois homens e depois as duas mulheres. Não tem a mesma empolgação que você tem no revezamento do 4 por 100 medley. Que é uma empolgação muito maior. Porque aí você consegue ter uma alternância de liderança. Aliás o revezamento do Rio de Janeiro fez uma prova fantástica. Venceu a categoria infantil. O 4 por 100 medley misto. Que foi uma prova maravilhosa. O Rio de Janeiro estava em quinto ou sexto lugar. Foi buscar e acabou ganhando a prova. Uma vitória da equipe carioca. Uma das provas de revezamentos mais emocionantes de toda a competição. Troféu Chico de Piscina é assim. Cheio de história. Cheio de coisas boas acontecendo. O pódio sempre com novidade. Bons nomes aparecendo. Outros corroborando. A gente fala sempre. É uma competição de categoria. Para mim é a competição de categoria mais qualificada que nós temos no país. Lembrando que são muito poucos os narradores que estiveram presentes nesse campeonato. Que estavam completamente polidos e raspados. Acho que vem muito mais coisa pela frente. E que bom que a CBDA, graças ao esforço da Mocoquense, especificamente do Flávio Campos, o apoio dos patrocinadores, conseguiu fazer essa competição sensacional. Essa é a BESCAM. A gente se vê por aí. Até mais.